Olá, criançada! Tudo bom com vocês? Estou comigo, está tudo bem. Então vamos lá para mais uma aula, para mais um momento de aprendizado, já preparar seu ambiente de estudo, sua garrafinha de água, e muita disposição para aprender. Para aprender, a gente tem que ter a Pró, a mamãe, o papai, para nos ajudar, ter os materiais para a gente aprender, mas também a gente tem que ter muita motivação, muito desejo por aprender. E eu tenho certeza que os alunos aqui do primeiro ano estão motivadíssimos para aprender, para ler, sair lendo tudo que veio pela frente. Então, para a gente começar nosso momento de estudos, a Pró vai cantar uma musiquinha para a gente fazer uma acolhida bem bacana, certo? Eu não sei se vocês conhecem, então quem não conhece vai aprender hoje, e quem já conhece canta com a Pró, tá bom? Então é assim, ó. Olá, olá, eu já cheguei, e vim trazendo um bom dia para vocês. Solta um beijinho, bem molhadinho. Para você, para você, meu amiguinho. Amiguinho, bom dia! Que legal, né? Essa acolhida, para vocês matarem um pouquinho a saudade da escola, né? Lá na escola, quando a gente chega, a Pró faz aquela acolhida bem bacana, para a gente rever os colegas, né? Para a gente dar aquele bom dia, ou aquele boa tarde bem caloroso, e para a gente ter um momento gostoso para aprender, né? Ter um ambiente gostoso para aprender. Então a Pró trouxe esse momento de acolhida para vocês irem lembrando da sala de aula, né? Se você está na semana de estudar em casa, né? Então se sinta acolhido, para você lembrar um pouquinho lá da escola, tá certo? Então vamos para a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, o nome dela, né? O tema da nossa aula é nomes. A gente viu na aula passada, nas aulas passadas, a gente falou sobre nome, né? Sobre nossa identidade. E a Pró conversou um pouquinho com vocês sobre a importância de termos um nome, a importância de termos um sobrenome, e a importância de nós sabermos, né? O que significam os nomes, os sobrenomes, né? A história que tem por trás disso tudo, né? É tão importante a gente conhecer a nossa própria história. Tem gente que fica sonhando em conhecer a história de um artista famoso, de um jogador de futebol, de uma cantora, de um cantor, né? É legal saber a história dessas pessoas. Mas, mais importante do que aprender a história sobre outra pessoa, a gente tem que aprender sobre a nossa história. quem somos nós, né? Quem são as pessoas de nossa família, quem deu origem a nós, porque a gente está aqui, porque outras pessoas ajudaram a sermos quem somos hoje. Então, é muito importante a gente conhecer nossa essência, né? Quem nós somos, para a gente saber para onde a gente vai, né? Porque, senão, quem não sabe onde quer chegar, né? Qualquer caminho serve. E a gente precisa ter, ó, saber onde é que a gente quer chegar, o que é que a gente quer ser quando crescer, né? Para a gente plantar as sementinhas hoje do nosso futuro. Então, é importante a gente saber da nossa história, quem veio antes de nós, né? Para a gente ter um futuro, pensar no futuro, que estamos trilhando agora, né? Então, a aula de hoje é a aula de número 16, né? E é uma aula de linguagem, tá bom? Então, a gente aprova a explorar bem com vocês as palavras, os sons das palavras. Eu acho que vocês já perceberam, né? Que para ler bem, a gente precisa, ó, pensar no som das palavras, né? E aí, para a gente tentar colocar no papel, né? Os sons que a gente está pensando, tá bom? Então, vamos lá. Para o dar o quê? Pronto. Para começar, a próxima, queria socializar com vocês um poema, né? Que é, na verdade, ele foi transformado em uma música, né? É um poema cantado. Então, o autor, né? Os autores, na verdade, fizeram esse poema. E aí, um cantor muito famoso da música popular brasileira, né? Toquinho, ele gravou essa música muito linda. E aí, a gente vai hoje conhecer a letra desse poema que se tornou música, tá bom? O nome do poema é, ó, gente tem sobrenome, tá bom? A gente viu que a gente tem nome e também tem sobrenome. Então, esse poema, ele vai falar das duas coisas, tá bom? Então, a gente já vai lembrar do nome, do sobrenome, Tá bom? Então, vamos lá. Todas as coisas têm nome. Casa, janela e jardim. Ó, casa, janela e jardim. Coisas não têm sobrenome, mas a gente, sim. Ó, todas as flores têm nome. Rosa, camélia e jasmin. Olha só elas aí, que lindas, as flores. Rosa, camélia e jasmin. O Jô é Soares, Caetano é Veloso, o Ari foi Barroso também. Entre os que são Jorge, tem o Jorge Amado e um outro, que é o Jorge Bem. Tem sobrenome também. Quem tem apelido? Tom Zé, Tiririca, Toquinho e Fafá de Belém. Tem sempre um nome e depois do nome, o que é que tem? O que é que será que tem depois do nome? Ó, já deu a dica pra vocês. Nome e depois vem o sobrenome. Todo brinquedo tem nome. Bola, boneca e patinhos. Brinquedos não têm sobrenome, ó. Bola, patinhos e boneca. Mas a gente, sim. Esses objetos não têm sobrenome, mas a gente, sim. Olha que gostosura. Coisas gostosas têm nome. Bolo, mingau e pudim. Doces não têm sobrenome. Mas a gente, sim. Renato é Aragão. O que faz confusão. Carlitos é o Charlin Chaplin. E tem o Vinícius, que era de Moraes. Eu acho que você já conhece Vinícius de Moraes, né? O Tom é Jobim. O Tom brasileiro é Jobim. Ó. E aí os autores, como eu falei com vocês, ó. São Antônio Petsi, filho, e Elifas Vicente Andreato. Certo? Lembra que a Pró falou que a gente vai explorar bastante as palavrinhas, o sentido das palavras? Então, aqui, ó. Gente tem sobrenome, né? Que o tempo todo o poema vem falando disso. Que os objetos, né? As coisas não têm sobrenome. Tem o nome, né? Que a gente dá. Bola, sapato, patins. Essas coisas não têm sobrenome. Mas a gente, sim, né? E aí, nessa parte do poema, os autores falam assim, ó. Todas as coisas têm nome. Ó. Casa. Casa. Lembra que a Pró falou o som do K, ó. O som do K. Mas a gente escreve C, A. Então, casa. Ó. E outra coisa aqui que a gente pensa que tem o som do Z, né? Zá. Zá. Mas a gente escreve com a letra C, ó. Casa. 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 Janela, ó. Janela. E jardim. Né? Vejam que ele faz uma rima, né? Jardim. E na próxima estrofe, na próxima... No próximo verso, perdão. Ele coloca, ó. Coisas não têm nome, mas a gente, sim. Então, o que é que tá rimando aí, ó? Jardim rima com sim. Né? Então, ele vem trazendo essas diversas coisas que não tem nome, né? Que não tem sobrenome. Só tem nome. Então, o sobrenome é algo que só quem tem são as pessoas, né? Só nós, seres humanos, é que temos o sobrenome. Né? Algumas pessoas até agora que são pet, né? Que tem pets em casa, eles colocam os sobrenomes do cachorro, né? Mas cachorro, né? Não é ser humano. Que o dono escolhe dar um sobrenome porque gosta, né? Do cachorro. Mas quem tem sobrenome realmente somos nós, né? E aí, pensando nos nomes, nós vimos, né? Que os nomes têm significados, né? A PRO trouxe vários significados aqui pra vocês, de vários nomes, né? A PRO também a gente fez o bingo com os nomes pra gente ir pensando em cada letrinha que compõe os nomes, né? Então, é importante vocês compreenderem quais são as letras que estão no meu nome, né? Quais são os sons dessas letras. E aí, ó, quem ainda tem uma dificuldade de lembrar qual é a letrinha que vem antes, qual é a letrinha que vem depois do meu nome, né? Do seu nome. Então, já faz a sua fichinha. Provavelmente, as PROs, né? Devem estar já entregando as fichas de vocês, né? Pra ajudar vocês a escreverem o nome de vocês. E aí, né? Vocês já vão começando a escrever o nome. Quando tiver segurança já vai escrever o sobrenome. Então, é importante vocês conhecerem, né? A escrita do nome de vocês. Tá bom? E aí, pra gente continuar conversando sobre isso, pensando no... Pensando no poema, né? Que a PRO acabou de ler. A PRO trouxe um jogo que tem relação com o poema que a PRO acabou de ler. Tá bom? Pronto. É um jogo que quem prestou atenção no poema vai conseguir responder, tá bom? Então, a PRO vai abrir aqui a tela. Ótimo. Então, o nome do jogo é Gente Tem Sobrenome. Então, se você ficou atento, né? As rimas, você vai conseguir responder, né? E preencher os desafios do jogo. Então, quem tá preparado? Vamos lá? Vamos lá. Olha o jogo A Máquina de Escrever. Ó, então a gente tá vendo aqui uma frase, né? Tá faltando uma coisinha nessa frase, ó. Todas as coisas têm o quê? Nome, apelido ou sobrenome? As coisas têm o quê? As coisas... Será que as coisas têm sobrenome? Acho que não, né? As coisas têm apelido. A gente até dá uns apelidos, né? Para as coisas. Mas o quê que as coisas têm? Segundo o poema que a gente leu, né? Segundo o que nós lemos, todas as coisas têm nome, ó. Nome. Tá com a letrinha que não é bastão, mas a prova é lendo para vocês, tá bom? Então, ó, todas as coisas têm nome. Vamos ver se tá certo? Tá certo! Todas as coisas têm nome. E agora? A gente vai completar isso aqui, ó. Casa, janela e... O quê? Casa, janela e quarto? Casa, janela e banheiro? Ou casa, janela e jardim? Lembra lá do poema? Lembra, lembra? O que que o poema fala nesse verso aí? Casa, janela e... Jardim. Vamos ver se é jardim? Deixa eu ver. Será que nós acertamos? Vamos ver. Ó, jardim. Muito bom. Vamos para a próxima, ó. Todas as flores têm nome. Rosa, camélia e... E o quê? Girassol, jasmin ou violeta. E aí? Lembra que a Pró falou, ó? Sim. Qual é a palavra que rima com sim? Lembra que a Tó fez essa pergunta lá atrás? Então, qual das três é que completa esse verso? Todas as flores têm nome. Rosa, camélia e girassol. Jasmin ou violeta? Jasmin, ó. É o nome de uma flor, né? Vamos ver se é esse. Jasmin. Sim. Muito bom. Vamos para o próximo, ó. O Chico é Buarque. Caetano é Santos. Caetano é Santos. É Medeiros ou é Veloso? Eita, se a mamãe estiver aí do lado, se o papai estiver do lado, pede ajuda. E aí? O Chico é Buarque. Caetano é Veloso. Muito bom. Aí, voltou. Veloso, joia. Deixa para conferir. Será que está certo? Será que é Veloso? Bora ver. Veloso. Muito bom. E aqui agora, ó. Quem tem apelido? Dedé, Zacarias, Mussum e a Fafá de Fátima? Fafá de Belém ou Fafá de Jerusalém? E aí? Qual das três? Fafá de Belém. E essa aqui, eu acho que vocês não conhecem nenhuma dessas pessoas, né? Dedé, Zacarias, Mussum e Didi, né? Eram os trapalhões, eram comediantes de quando a Pró era da idade de vocês. Então, vamos conferir se é Belém? Bora ver. Belém. Muito bom. Quem aí acertou? Vamos ver aqui o próximo, ó. Tem sempre o nome e depois de o nome tem o quê? Tem o sobrenome, tem o nome de novo ou tem o apelido? Depois de o nome tem sempre um sobrenome. Lembra sempre, o sobrenome vem depois do nome. Olha o nome da Pró. E Anny, qual é o sobrenome? Carneiro, tá bom? Então, tem sempre o nome e depois de o nome tem sobrenome também. Vamos conferir para ver se está certinho? Certinho. E aqui agora? Todo brinquedo tem nome. Bola, boneca e... Bicicleta, patinete ou patins? Todo brinquedo tem nome. Bola, boneca e... Patins? Será que é patins? Lembra lá da imagem que a Pró fez? Eu acho que foi o patinete, não foi não? Ou foi a bicicleta? Vocês viram a bicicleta lá no slide que a Pró fez? Não, né? Vocês viram o patins? Tem que ficar atento, viu? Quando a Pró mostra as imagens. Então, todo brinquedo tem nome. Bola, boneca e patin. Bora conferir? Isso, acertamos. E aqui agora? Coisas gostosas tem nome. Lembra do slide que a Pró mostrou que tinha as comidas deliciosas, os doces? Vamos lá? Qual foi o primeiro? Foi biscoito? Biscoito, mingau e pudim. Foi biscoito? Acho que não, não tinha um biscoito lá, não foi na imagem? Foi pastel? Pastel, mingau e pudim. Também não tinha um pastel, não. Apesar que a Pró gosta de pastel, mas não tinha, não. E tinha bolo? Tinha um bolo delicioso. Então, ó, coisas gostosas tem nome. Bolo, mingau e pudim. Vamos conferir? Isso! Muito bom. Pra terminar, ó, quem tem? Quem tem o quê? Ó, vamos ver o restante pra gente entender, né? Ó, quem tem? Nome. Vamos ver se nome cabe, ó. Então, quem tem nome é Zico, Maguila, Xuxa, Pelé e Rimen. Será que essas palavras são os nomes deles? Será? Ou será que essas palavras são apelidos deles? Será que Zico é um apelido? Maguila, Xuxa, vocês conhecem Xuxa? Pelé e Rimen. Será que apelido é o apelido deles? Ou será que é o sobrenome? Será que é o sobrenome Zico? É um sobrenome? Maguila, Xuxa. E aí, pede ajuda mamãe, papai aí, e algum adulto que tá aí. Que é da época da Pró. Então, ó, é um apelido. Quem tem apelido é o Zico, né? O nome dele não é Zico, é apelido. Zico, Maguila, Xuxa. O nome dela é Maria. Maria Meneghel, se não me engano. Eu não esqueci o restante do nome dela. Então, é Zico, Maguila, Xuxa, Pelé e Rimen são apelidos, né? Pelé, o nome dele é Edson. Então, são apelidos. Vamos conferir pra ver se tá certinho? Isso, muito bom. Nós finalizamos as quatro perguntas. E aí, quem acertou? Quem tava aí acertando tudo? A Pró ficou difícil um pouquinho, né? Que a Pró trouxe uns nomes de umas pessoas que vocês não conhecem ainda, né? Que vocês são criãs, pequenininhos ainda. Mas vocês vão conhecer, tá bom? E aí, ó, pensando ainda no nome, né? A gente viu o poema. O poema falou que todas as coisas têm nomes, né? Mas só nós temos, além do nome, o sobrenome. Continuando, pensando no nome que nós temos, né? Nas palavras que compõem os nossos nomes. A Pró trouxe um poeminha muito fofinho pra gente pensar um pouco mais nisso, tá certo? Então, aqui o poema, ó. Isso, ó, o poema. Sentado numa cadeirinha, seu livro, seu lindo nome, eu escrevi. Lembrando letra por letra, suspirando, adormeci, ó. Ah, adormeci. É uma quadrinha popular. E aí tá aqui ele, ó, escrevendo, né? O nome de uma pessoa. Que faz ele suspirar. Qual será o nome que tá escrito aqui nesse balão? O que ele tá pensando? Vamos tentar ler com a Pró? Será que tem algum aluno que se chama, que é chamada por esse nome? Vamos pensar aqui, vamos ver? Vamos lá ler com a Pró. Ó, qual é a primeira letra? Ó, é o Gi. Depois vem o U. Ó, Ju. E aí, toda vez que vocês verem, né, um U com esse tracinho. Ou um A, com esse tracinho assim pra cima, né? O nome desse tracinho é um acento, acento agudo. Quer dizer que a gente vai falar, ó, esse U de forma bem aberta, ó. U, né? E aí, quando vocês verem no A, também tem esse som mais forte, mais aberto, tá bom? E outras palavras da Pró mostra depois pra vocês perceberem como é o som desse U. Dessa letrinha que tem esse acento agudo, tá bom? Então tem o Gi e o U. Então como é que a gente vai ler, ó? Ju. E aí depois vem a letra Lê, I e o A. Ó, Lê. O Lê com o I a gente lê, ó, Lê. Lía. Lía, né? Lía. Então vamos ler a palavra, ó. Júlia. Júlia. A gente não fala Júlia, né? A gente fala Júlia. Fica quase o Lhá, né? Só que é Júlia. O som do Lú, do Lê e do I, assim, fica aquele sonzinho. De Júlia. É o Lhá, Lhá. Então o nome que ele tava suspirando e adormeceu foi Júlia. Então lembrem da quadrinha. A prova vai repetir mais uma vez porque a gente vai completar ela já, já. Então, ó. Sentado numa cadeirinha, seu lindo nome, eu escrevi. Lembrando letra por letra, suspirando, adormeci. Tá bom? Então o nome que ele escreveu foi Júlia. Quem tem alguma Júlia aí, grita eu. Vamos lá. Continuando. Ó, a quadrinha agora, ó. Sentado numa... Ele tava sentado em quê? Vocês lembram? Sentado numa... Será que foi num sofá? Numa cama? Foi em quê? Fala bem alto pra pró. Sentado numa... Cadeira. Mas era qualquer cadeira? Como era a cadeira que ele tava sentado? Numa cadeirinha. No diminutivo. Ó, numa cadeira pequena. Numa cadeirinha, ó. A prova vai escrever aqui pra vocês verem. Ó, K. Ó, de novo o som do K. A gente escreve, ó. K. O C e o A. Cadeirinha. Ó o N e o H que a prova falou em outra aula. Toda vez que aparecesse esse N e esse H juntos, a gente ia ler aí, ó, Ninha. Então, cadeirinha. Beleza? Pronto, ó. E ó, o próximo verso da quadrinha, ó. Sentado numa cadeirinha. Seu lindo... O que foi que ele escreveu? Seu lindo... Escrevi. O que foi que ele escreveu sentado numa cadeirinha, gente? Foi o seu lindo nome. Jóia. Vamos ver a palavra nome, ó. Nó. Ó o nó. A gente não vai falar nome, né? A gente não vai falar nome. Quando vocês estiverem já, né, lendo bastante, vocês vão perceber que, às vezes, os sons, né, das letras, quando uma letra tá sozinha, ela vai ter um som. Quando ela estiver com outra, ela vai ter outro, um som um pouquinho diferente. Então, aqui, ó, por causa desse ME, percebam, ó, que o O sai com um pouquinho de som aqui no nariz, ó, NÓ, 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 NÓME, NÓME. Saiu um somzinho aqui pelo nariz, tá bom? Então, quando vocês forem escrever, ó, NÓME. Como é, pró, que eu vou escrever o som da palavra NÓ, aí fica difícil, aí vocês lembram, tá bom? Aí é um exercício mesmo. Lembra do que a pró já falou com vocês, do exercício de andar de bicicleta. Escrever é assim. Tem que ir praticando e ler também. É uma prática, é um exercício. Quanto mais você lê, mais você vai saber ler. Quanto mais você escreve, mais você vai saber escrever. Tá certo? Então, vamos continuar, ó. Sentado numa cadeirinha, seu lindo nome, escrevi. Lembrando, letra por... Letra por o quê? Letra por letra, ó. Lembrando, letra por letra. Vamos pensar aqui na palavra letra, ó. Lê, lê. E aí, ó, tem criança que quando tá iniciando escrever, é normal isso, tá bom? É normal, não é considerado um erro, não. Mas com o tempo você vai aprendendo que o som da palavra, ó, da sílaba lê, né? Só a letrinha lê não dá conta, né? Pra escrever o lê de letra, a gente tem que botar a letrinha lê e a letrinha é, que aí vai ficar lê, né? Lê. Só que a gente não fala letra, a gente fala letra, tá bom? Mas isso também é prático, ó. Lembrando, letra por letra. Suspirando. O que foi que aconteceu quando ele tava lá escrevendo? Letra por letra. G, U, Lê, I, A. O que foi que aconteceu? Suspirando, ele adormeceu. Ó, mas aí a gente vai escrever suspirando, ele tá falando dele. Então, suspirando, adormeci. Ó, adormeci. E aí tem que lembrar, ó, ador, dor. Ó o som que sai da garganta, ó. É um re, é um re que sai assim, raspando a gargantinha da gente, ó. Ó, adormeci, ó. O C e o I, né? Aí parece que tem um som do C e do I, né? C, adormeci. Ou então a criança pode pensar que só tem a letra C. Mas não, pra formar a sílaba C, a gente precisa do C e do I, ó. Adormeci. Vejam que tem, ó, cada pedacinho tem um som. E a gente precisa registrar, ó, escrever cada pedacinho que a gente tá falando. Certo? Vamos continuar, ó. Vamos pensar, então, na escrita de alguns nomes. Vamos lá? Que vocês me ajudam a pensar. Então, a Pró trouxe aqui, ó. Que nome é esse? Vamos tentar ler com Pró. An. Ó, lembra que a gente falou que sai quando tiver a letrinha perto do meu, perto do A. Às vezes a gente vai sair o sonzinho pelo nariz, ó. Ana. Será que tem alguma Ana aí? E a primeira letrinha do nome Ana é com a letra A. E esse nome, acho que tem alguma aluna com esse nome. A Prótinha. Lá no C, a Prótinha, ó, aluna com esse nome, ó. C, ó, ó, só, sou, né? Sofia. Sofia. Ó, a primeira letrinha do nome Sofia é a letra C. E aqui, ó, an. Ó a letra A, ó. An. Ó o som saindo pelo nariz. André. E, a primeira letrinha também é a letra A. E aqui esse nome, ó. Em. Ó quando tiver o A perto do Nê. Ó o som do Em. Em. O Nê sai pelo nariz, assim, o som, ó. Enzo. Certo? Vamos fazendo exercício com a Pró aí, viu? Não deixa a Pró ficar falando aqui sozinha, não. Falando Em. Ah, fazendo careta sozinha, não. Falem também pra vocês irem e aprenderem. Então, Enzo, começa com a letra E. Maria. Ó, que letra começa, Maria? A letra Mê. Jóia. E esse aqui, ó. Lembra, ó, o acinto agudo no I, ó. Fica mais forte, ó. I, caro. I, ó, o som bem forte, certo? Porque se não falar assim com esse som bem forte, fica I, caro. Né? E o nome dele não é I, caro. É I, caro. Tem um som mais forte, tá bom? Igual do André. Toda vez que tiver aqui, ó, esse acento, esse tracinho em cima da letra, da vogal, é porque tá bem forte, ó. André, I, caro, certo? Luísa, ó, que a Pró trouxe pra vocês aqui também. Será que tem alguma luz aí, ó? A letra Lê. E esse aqui, ó. Que letrinha é essa? A gente já falou na aula do bingo, né? É a letra Y, ó. Que tem o som do I, né? I, URI. Jóia, show de bolo. Vamos agora, ó, organizar. Lá na sala de aula, né? Eu tenho certeza que a Pró de vocês fazia isso. Porque eu fazia com meus alunos. E a Pró de vocês fazia isso, eu tenho certeza. De fazer o nome de vocês, né? Escrever o nome de vocês numa lista. E botar lá. E aí vocês vão lá dizer. Fulano tá presente. Fulano tá ausente. E vocês vão ver. E vocês conseguem ver o nome de cada coleguinha. A Pró fez isso aqui, ó. Como se esses nomes que a Pró colocou aí fossem meus alunos de verdade, né? E eu acho que, né? Deve ser. Deve ter algum desses nomes aí com alunos do primeiro ano. Então, o primeiro, ó. Ana. Eita, saiu da ordem. Deixa a Pró botar logo todos. Pronto. Pra aparecer tudo na ordem, ó. Ana. O 2 é André. O 3 é o Enzo. Ícaro. Luísa. Maria. E Sofia. E aí, se eu pedisse pra você aí que tá em casa. Encontra pra mim aí o nome Ícaro. Vai aí. Chega um pouquinho perto da tela. Ou se você estiver vendo do celular, né? Aponta com o seu dedinho com cuidado pra não mudar, né? A tela. Onde é que tá o nome Ícaro? Qual é o primeiro som que a gente escuta quando fala Ícaro? Qual é a primeira letrinha? É a letra I, ó. Então, ó. Ícaro tá no número 4. Se tivesse um outro nome ali. A Pró não colocou aí o desafio, né? Mas a Pró vai colocar em outras aulas. Se tivesse, por exemplo, Iane. Né? Aí você fosse procurar. Ica tinha o nome de Ícaro, que começa com I. E o nome da Pró que começa com I também. Iane. Então, como é que você ia fazer pra ler os dois nomes, né? Ia Pró falar. Se procura aí o nome de Ícaro, né? Você ia ter que procurar alguma coisa. Ícaro termina com que letra? Será que termina com E igual da Pró Iane? Não, né? Ícaro termina com a letra O. Então, vocês vão, ó, identificando as letrinhas, né? Dos nomes. E aí vocês vão pensando e vão lendo, né? Fica quase que natural a leitura dos nomes de vocês, tá bom? E aí, pra gente encerrar a nossa aula, de novo, a Pró vai fazer esse desafio. Pra vocês fazerem uma lista com o nome dos familiares de vocês. Né? Então, escreve o nome deles e faz uma lista. E depois você tenta ler. Ou então você pode pedir a algum adulto da sua casa pra escrever o nome de todo mundo que mora com você. E aí faz uma lista com esses nomes. E você vai tentar ler nome por nome, tá bom? Vamos lá, quem tá pra esse desafio? Vamos lá. Quero ver todo mundo lendo no final do ano, hein? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Uma aula pra gente ler nomes, explorar muitas palavras, né? Quero ver todo mundo aí disposto e lendo bastante, tá bom? Então, a Pró fica por aqui. Um beijinho e até mais. Tchau, tchau.